Música Olá galera que assiste meu canal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Então gente, hoje eu fiz uma seleção de vídeos bem engraçados mesmo Chegam a ser até ridículos de saber que tem tantas pessoas assim que fazem tantas besteiras aí na internet gente Deixe no comentário lá qual que vocês gostaram mais e qual que você achou mais impressionante Eu particularmente, eu achei o do tubarão, gente o do tubarão foi incrível Eu acredito que esse rapaz morreu Bom, confira o vídeo aí e deixe no comentário lá qual o vídeo que você gostou mais, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, se inscreve lá, beleza? Aperte o botãozinho do sino gente, para o sino ficar ativado Para você receber todos os vídeos aí, todos os dias, né gente? E o principal, estoura o botão do joia, beleza? Então confere esses vídeos aí, que está uns vídeos bem legais Tantos vídeos ridículos como vídeos surpreendentes aí O do tubarão foi fogo, gente, confere aí então O grande está perguntando Ó, você mexeu no burro? Olha Assim não A cara da acertou bonita O que tem equilíbrio? Pra você vender? Puta, vai passar o filo de uma régua, véi Hahaha 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 Olha CS 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 Ai! É ligado! Andressa, cuidado! Nossa, perdendo Andressa. Acelera, acelera! Andressa! Liguei na tomada agora, vou passar um som pra vocês logo pra vocês verem. Liguei na tomada. E vou passar um som pra vocês agora. Mais ou menos assim, ó. Desgraça! Olha, não sei se bem, não lhe. Vai, vai. Fala! Fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala! Fala, fala! 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 Fala. Fala, fala. 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 A CIDADE NO MESTE! A CIDADE NO MESTE! AISUKA! Prodolzais? Ou asteanói? Normália! Tá, 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 tá! Tchê! 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 Tchê!